Atenção! Estamos no período de reprodução dos escorpiões. Mantenha sua casa limpa, sem entulhos, lixos, folhas e não acumule materiais. Verifique calçados, roupas e toalhas antes de usá-los. Conserte vazamentos de água e mantenha os ralos bem tampados. Afaste camas e berços das paredes. Redobre os cuidados e evite acidentes. Uma picada pode ser fatal. Prefeitura de Matão. Trabalho, orgulho e desenvolvimento.